Olá, boa noite pra você. Seja bem-vindo ao Jornal do Aguará. Vamos acompanhar os principais destaques da edição de hoje. A violência no trânsito fez mais uma vítima em São Luís, uma discussão absurda na Lagoa da Jansen, por conta do acidente que causou o assassinato de um publicitário de 41 anos. Segundo informações colhidas aqui no local, os dois veículos vinham daquela direção ali. Quando chegaram neste ponto, começaram a discutir. A briga começou a ficar acolorada. Quando um dos condutores pegou uma arma e disparou contra o Diogo. Após o disparo, ele fugiu do local. Polícia Federal cumpre mandados de prisão no Maranhão para a operação que investiga atos antidemocráticos no país. Enfermeiros voltam a protestar em frente ao Ministério Público do Trabalho contra aumento da jornada de profissionais de hospitais particulares. E ainda, a volta dos cultos religiosos do Estado. A gente começa a edição de hoje falando sobre violência no trânsito. Nesta tarde, um homem foi assassinado na Lagoa da Jansen a tiros após uma discussão no trânsito. A vítima era a sobrinha do ex-presidente da República, José Sarney. Diogo Sarney foi assassinado no início da tarde após uma discussão de trânsito nesta via do bairro Lagoa da Jansen, área nobre de São Luís. Segundo informações colhidas aqui no local, os dois veículos vinham daquela direção ali. Quando chegaram neste ponto, começaram a discutir. A briga começou a ficar acolorada, quando um dos condutores pegou uma arma e disparou contra o Diogo. Após o disparo, ele fugiu do local. A equipe do Instituto Médico Legal foi acionada para remover o corpo. Peritos criminais também estavam no local do crime e iniciaram as primeiras investigações. Segundo a perícia, o tiro atingiu o pescoço de Diogo, que morreu antes de chegar ao socorro. A gente apurou que ele provavelmente foi atingido fora do veículo e a gente também verificou que ele foi atingido apenas por um projétil de arma de fogo, que entrou aqui na região do pescoço. Por enquanto, é o que a gente pode falar, que a gente ainda está realizando aqui os exames. No carro da vítima, peritos procuravam provas e o projétil da bala que tirou a vida de Diogo Sarney. O veículo aparentemente permanece intacto, apenas com manchas de sangue. A gente está aqui analisando as manchas de sangue do carro e tentando localizar o projétil, já que o projétil entrou e saiu na região das costas. No local do crime, amigos e familiares abalados não quiseram gravar entrevistas. Diogo Sarney tinha 41 anos, era sobrinho neto do ex-presidente da República, José Sarney. A polícia deve ouvir pessoas na região e usar imagens de câmeras de videomonitoramento para chegar ao autor do crime e concluir as investigações. A Polícia Federal cumpriu, na manhã de hoje, 21 mandados de busca e apreensão aqui no Estado e em mais cinco estados no âmbito da Operação Lume, que investiga a origem de recursos e a estrutura de financiamento de grupos suspeitos da prática de atos contra a democracia. A operação foi pedida pela Procuradoria-Geral da República, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Entre os alvos da ação estão o deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, e o publicitário Sérgio Lima Marqueteiro, do partido que o presidente Jair Bolsonaro tenta criar, o Aliança pelo Brasil. Bom, e o Maranhão se aproxima dos 1.500 óbitos no Estado pelo novo coronavírus. Vamos aos números divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde. Nós temos 60.592 casos confirmados. O número de suspeitos, 813. número de casos recuperados, 35.466. O número de mortes de Abeira, o número de 1.500 são 1.499 mortes. Descartados, são 52.154 casos. E os testes realizados em todo o Maranhão, 113.320. Essas são sempre as informações da Secretaria de Estado da Saúde. Olha, e quem está na linha de frente dessa pandemia do novo coronavírus, os profissionais da saúde, não estão contentes com as condições de trabalho impostas. Além do risco de contaminação, esses profissionais do SAMU reclamam da falta de equipamento. E enfermeiros voltaram a protestar pelo aumento da jornada de trabalho, mas sem aumento na remuneração. Servidores do SAMU se reuniram em protesto contra uma série de medidas adotadas pela Secretaria Municipal de Saúde de São Luís. As reclamações são antigas, mas têm se intensificado por conta da pandemia. Hoje nós estaremos aqui para tornar público uma situação de equipamentos que ainda estão faltando no SAMU, valorização do servidor do SAMU. O protesto foi temporariamente suspenso por conta de uma possibilidade de negociação junto ao poder público. Mas caso não encontrem uma solução, os servidores prometem voltar a protestar. Nós temos aí uma data posterior para voltar para fazer caso não ocorra as negociações satisfatórias ao servidor do SAMU. Além dos servidores do SAMU, enfermeiros também fizeram um ato público em frente ao Ministério Público do Trabalho, fazendo uma série de reivindicações sobre condições de trabalho e valorização da categoria. A saúde está doente. Nós vemos aí que os profissionais de enfermagem, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros estiveram na linha de frente de combate ao coronavírus, com milhares de mortes, de adoecimentos. E esses profissionais, ao invés de serem compensados, com a sua jornada de 30 horas, um preço salarial decente, foram pegos de surpresas agora. com demissões em março em vários hospitais. No hospital São Domingos, aumento de jornada, a jornada de trabalho que era de 30 horas de alguns profissionais, está sendo proposta para ser aumentada para 44 horas. Isso reduz a hora salário, reduz também o piso salarial da categoria, o que é proibido pela Constituição Federal. Esse é apenas mais um dos diversos atos públicos feitos pela categoria, que alega não ter respostas sobre as suas reivindicações. Porque cada vez que a gente assina um ajustamento de conduta com o patronal, e a carga horária daquele hospital não é aumentada, cada vez que o salário não é reduzido, a gente consegue, através das mobilizações, os movimentos de rua, proporcionar uma melhor qualidade de vida, tanto para aquele profissional e para a família dele, como também manter a qualidade dele durante a assistência. Hoje à tarde, o Sindicato dos Enfermeiros teve uma audiência no Ministério Público do Trabalho, onde ficou decidido que, por enquanto, os hospitais particulares não irão mudar as escalas dos profissionais. Está aí uma vitória dessa categoria. A seguir, vamos falar aqui de política e a confirmação do apoio do PDT à pré-candidatura a prefeito de São Luís, de Neto Evangelista, Democratas. É um instante só. Já de volta, agora é hora de falar. ...de política, teve um cenário agitado no dia de hoje para comentar esse assunto. E, claro, nosso comentarista, Marcos Saldane, já está aqui com a gente. Boa noite, Marcos. Bem-vindo. Boa noite, Hugo. Vamos lá para eleições. Essas eleições que parecem que estão emperradas por conta da pandemia, a gente quase não ouve falar, mas parece que ela deu um fôlego aí, deu uma mexida nos bastidores. Pois é, hora e vez aí ela dá uma aquecida, né? Ou ela dá uma grande movimentada como a que aconteceu hoje, né? Nós já havíamos entrevistado aqui, ele teve várias vezes no jornal da Guaral, o presidente da Câmara Municipal de São Luís, dizendo que não abriria mão da candidatura. Da mesma forma, o Neto Evangelista também, dizendo que era o candidato. Claro que a gente sabe que quando se coloca nome para a candidatura, tem que fazer isso, tem que ver como é que viabiliza e depois fazer o melhor acordo possível. Bom, não há mais surpresa, porque já era uma orientação do partido que o PDT caminhasse junto com o DEM, ficava só a expectativa e que momento isso seria anunciado aqui no Maranhão, aqui em São Luís, e agora foi consolidado, o que já era especulado de muito tempo. O presidente da Câmara Municipal de São Luís, então, ele anunciou que ele é todo o apoio ao candidato do DEM, ao Neto Evangelista. Isso não quer dizer que ele será o vice, por exemplo. Eu até já falava em outras possibilidades, também, pura especulação, que eu vejo muito mais o caminho de Osmar Filho numa reeleição para a Câmara Municipal e uma recondução à presidência da Câmara Municipal do que, por exemplo, tentar ser vice, até mesmo quando ele pensava em ter uma candidatura própria. A grande dúvida que fica é o seguinte, é claro, é inegável que a candidatura de Neto Evangelista ela tem um peso com toda a militância do PDT, que foi fundamental aqui na reeleição do Edvaldo Holanda Júnior e a gente lembra da história do Jacques Solago, ou seja, a relação do PDT com a capital ela é muito forte, sobretudo na época de oposição à família Sarney. Por outro lado, a dúvida que fica é, senadores como o Everton Rocha, deputados federais, você tem ali um peso muito grande, deputados estaduais, você tem, além da militância, uma força política muito grande e quadros também do partido que poderiam aí encorpar muito essa candidatura. A grande dúvida que fica é o seguinte, e o prefeito Edvaldo Holanda, que é do PDT, em que campo ele fica, como é que ele se posiciona? Digo isso porque o partido dele agora define o posicionamento, vai junto com o DEM, mas a gente sabe que o Edvaldo Holanda é o Júnior, o filho, o prefeito, é um aliado de primeira hora do governador Flávio Dino, né? E o Flávio Dino não deve anunciar, como se diz aí, pelo menos no primeiro turno, um apoio a qualquer que seja a candidatura. Ele tem um candidato no partido dele, que é o PCdoB, mas a gente não sabe se ele vai, de fato, confirmar. Mas a gente vai falar já já disso? Primeiro a gente tem um vídeo aqui do Neto Evangelista, que fala, né, ele próprio dessa aliança, e como ele recebeu aí o apoio do PDT. Vamos ver. Muito feliz em receber o apoio do presidente da Câmara de Vereadores de São Luís, Osmar Filho, que retira nesse momento a sua pré-candidatura, como ele mesmo colocou, em consenso com as principais lideranças políticas do PDT, a bancada na Câmara, o senador Everton, os movimentos sociais do partido, para declarar apoio para a nossa candidatura, pelo nosso projeto para a cidade de São Luís. Portanto, as fileiras estão engrossando, e eu tenho certeza absoluta que daqui em diante, mais pessoas farão adesão ao nosso projeto político, para a construção de um plano de desenvolvimento para a nossa cidade. Bom, é isso, né? Todo otimismo, né? Claro, uma notícia muito boa para ele, mas esse quadro eleitoral, ele ainda precisa de muita coisa, muitas alianças, muitas movimentações, e, claro, do eleitor, né? Afinal de contas, o Neto Evangelista tem uma rejeição pequena, é um nome leve, já foi a candidata à vice-prefeitura, mas essa não é uma eleição fácil, é uma eleição de uma disputa muito intensa. Mas vamos lá, PC do B e PT, essa conversa já surgiu aí até o nome do possível candidato que o PT possa apresentar, mas existe um amor aí, né? Pois é, existem vários nomes, na verdade, agora acontece, até se falou que o fato do Rubem Júnior ter feito uma live com o Eduardo Suplicy, teria sido um indício dessa aliança, eu acho muito precoce. O PT ainda vai ter um encontro de tática eleitoral marcado para o dia 20, e aí ele vai, primeiro discutir se terá uma candidatura própria ou se vai compor com algum partido, e aí só depois vai pensar em algum nome. São vários nomes e é muito complexo a questão do PT, mas a verdade que eu acho pouco provável que o PT lance um candidato e, sobretudo, ao lançar, que tenha algum protagonismo. Então, a tendência do PT mesmo é fazer uma coligação, e o PC do B precisa de muito fôlego, inclusive, para poder crescer aí nessa disputa que é bem acirrada. Marco Saldanha, sempre um prazer com você aqui, uma aula para o nosso telespectador. Muito obrigado. Voltamos na quinta, muito obrigado, boa noite. Boa noite. Bom, e com a obra do Largo do Carmo, foi preciso modificar o trânsito no centro da nossa cidade. Somar-se a isso, a reabertura do comércio aqui na capital, e aí você já pode imaginar o tamanho do congestionamento ali pela região da Praça João Lisboa. Logo, ao descer a Rua do Sol, já é possível ver o caos formado no centro da cidade. E em qualquer rua que se tente fugir, lá está o engarrafamento. O trânsito ali está bem complicado, né? Demais. A obra que ele se refere é a reforma da Praça João Lisboa, que mudou todo o desenho do trânsito na Avenida Magalhães de Almeida. A via está interditada, e os motoristas precisam pegar um desvio passando por dentro do centro histórico. Mesmo com as mudanças, os motoristas reclamam da desorganização. Além de todo o caos da obra, os motoristas ainda têm que dividir o espaço da via com as pessoas que aguardam atendimento na Caixa Econômica Federal. Um teste de paciência para quem passa de carro e também para quem precisa esperar horas na fila do banco. E agora a pausa para uma dica a você. Neste momento difícil que mais a gente precisa encontrar um jeito de gastar menos e é possível economizar na tarifa de energia elétrica. É a tarifa social baixa renda. Um programa que dá desconto de até 65% na conta de energia. Com a nova medida provisória do governo, o desconto chega a 100% para o consumo de até 220 kWh mês. Mas atenção, esse desconto de 100% só vale entre 1º de abril e 30 de junho. Valores de impostos, taxas e parcelamentos serão cobrados normalmente. Então, a hora de se cadastrar é agora. Para fazer isso, não precisa sair de casa nem ser o titular da conta. Se você tem o NIS, Bolsa Família ou BPC válidos, basta acessar o site equatorialenergia.com.br ou falar com a Clara pelo WhatsApp no número 982550116. Também dá para se cadastrar na Central 116. Se sua conta já é cadastrada, então nem se preocupe. Automaticamente, você já terá o benefício sem precisar fazer nada. Tarifa social baixa renda é menos tarifa, é mais social equatorial maranhão. No próximo bloco, vamos falar sobre a reabertura gradual de templos religiosos aqui no Estado. É no Instante. A tábua de marés para amanhã começa com a pré-mar às 3h58, marcando 5,1 metro. Às 10h25, abaixa a mar com 1,1 metro. Às 16h25, acontece a nova pré-mar com 5,1 metros. E encerra às 10h41, com 1,1 metro com abaixa a mar. Já estamos de volta e as aulas continuam suspensas no Estado. Existiu uma previsão que poderia existir uma abertura gradual desde ontem, o que não se confirmou. O novo prazo dado pelo governo do Maranhão de reabertura será no dia 1º de julho. Por enquanto, as escolas vão se preparando para essa retomada. As aulas presenciais só devem retornar em 1º de julho, mas já tem muita instituição se preparando para a volta às aulas. Nesta, por exemplo, as primeiras medidas sanitárias já foram tomadas. O álcool em gel está espalhado em vários pontos. Pias com água e sabão também vão estar disponíveis. Nesse primeiro momento, as aulas serão apenas para os 350 alunos do terceiro ano do ensino médio. Existe um pilar pedagógico, mas existe também um pilar psicológico para isso. Então, primeiro momento, primeira quinzena, a gente vai estar se organizando com uma escala para evitar aglomerações, mas para receber nossos colaboradores. E daí, capacitá-los para poder receber os alunos. Existe um protocolo tecnológico, sanitário, pedagógico, psicológico, estrutural, e a escola realmente tem que se preparar para esse novo momento. Nas salas, o número de alunos também vai ser limitado. Os espaços que antes recebiam 40 estudantes, agora apenas 15 vão poder ficar no mesmo ambiente. A gente tem que garantir o distanciamento físico. A gente fala um novo, ou fala um distanciamento social. Na escola, a gente tem que circular o aluno que está sentado, se ele sentar aqui nessa cadeira, ele vai ser circulado por quatro cadeiras, quatro meses, que garantam esse distanciamento físico dos demais colegas. Já em salas que recebiam 20 alunos, o limite permitido será de 10 estudantes ou menos. A ideia é evitar aglomerações. Enquanto as aulas presenciais não voltam, os conteúdos são transmitidos virtualmente. Uma rotina que aos poucos os profissionais da educação estão se adaptando à nova realidade. para a escola realmente é muito atípico esse sentido porque a escola era sempre muito presencial e um ambiente essencialmente coletivo. Mas a gente já se organizou bastante desde março que a gente vem trabalhando e os professores aí já com uma nova organização em casa incansáveis, eu posso dizer, e a gente tem conseguido trabalhar. Agora, de novo, um recomeço. Bom, e ao contrário das escolas, os templos religiosos estão autorizados a funcionar seguindo uma série de regras sanitárias. O novo decreto foi publicado pela Arquidiocese de São Luís e orienta uma série de medidas para as celebrações de missas com a presença de fiéis. O documento foi assinado pelo Dom Belisário e informa que as medidas de higiene e prevenção devem ser redobradas como o uso de álcool em gel e máscaras. O número de celebrações também foi ampliado justamente para evitar a aglomeração de pessoas no templo. A partir do dia primeiro de julho volta a ser com a presença dos fiéis. E aí pensando em evitar a propagação do vírus se tomou várias medidas. A Igreja da Sé que recebe centenas de fiéis agora passará a receber apenas 50% do público. Os tradicionais bancos de madeira já estão sendo retirados para darem espaço às cadeiras de plásticos. Uma forma de manter o distanciamento e facilitar a higienização dos assentos. Pelo decreto estadual as igrejas estão permitidas a abrirem seguindo uma série de regras para evitar a proliferação do coronavírus. Quem não se sente seguro pode continuar acompanhando as celebrações através das lives que são transmitidas pelas redes sociais. Nós pedimos no decreto também isso é bem claro que ainda os idosos evitem as celebrações nesses horários principais nos horários dos domingos certo? E vamos continuar transmitindo as celebrações do domingo. Uma das celebrações nós iremos escolher para fazer a transmissão para aqueles que ainda não podem estar conosco de forma presencial. Olha só pessoal essa retomada gradual de alguns setores não quer dizer que o isolamento social tenha terminado. É importante que todos tenham essa consciência. Nosso Jornal da Guará vai ficando por aqui você fica agora com os analistas Geraldo Yencer Nathanael Júnior e Filipe Planck eu volto numa próxima oportunidade tchau boa noite. Tchau